e eu não vou falar mais nada porque eu vou mostrar o gatinho sim eu tô com flash aqui porque aí eu vou deixar meu flash ligado eu vou mostrar pra vocês aqui o flash é muito bom que vai mostrar muito pra vocês aí gente então vamos colocar o flash aqui ó parte do nosso gatinho não é ele não sei se ele vai ajudar a gente mas não sei se ele até saiu eu acho gente que eu acho que eu vou falar mais ele tá ali ó aquele gatinho ali tá vendo ele tá olhando pro celular que eu vou mostrar pra vocês vendo como que ele tá ligado e aí você vai ver aí ele mais perto quando assim ele tá olhando pro celular tá ligado esse é um gatinho muito bonito gente eu não sei se eu consigo tipo colocar você daí eu não sei o que é bonito olha que eu tenho que ver a luz do negócio tá vendo acho que ele fica uma montanha de olho né gente esse é um super olho cheio gente esse foi o vídeo do urino tá sim o galdeiro toma tchau